Alô galera, professor Guilherme Lemos da sua maratona de atualidades. Eu estou falando nas dependências do melhor cursinho para pré-vestibular e concursos públicos da região do Cariri. Eu falo em nome do destaque pré-vestibulares e concursos públicos. Hoje eu vou trabalhar com vocês mais uma dica, um tema que com certeza pode fazer parte aí do Exame Nacional do Ensino Médio. Primeiro eu queria te pedir que você pesquisasse o mais rápido possível. Isso constitui-se, meu querido, num repertório socioprodutivo. Dá uma pesquisada nas principais legislações aprovadas pelo governo Bolsonaro no primeiro semestre, tá bom? Desde a criação da política nacional de buscas por pessoas desaparecidas, até a lei que garante as pessoas com HIV, AIDS, soropositivas, em caso de aposentadoria por invalidez, não realizarem mais a reavaliação pericial. Então uma boa dica, dá uma olhadinha nas principais legislações aprovadas pelo governo no primeiro semestre, meu querido. Isso é repertório socioprodutivo. Isso vai fazer a diferença na tua vida. Hoje eu quero trabalhar uma dessas legislações, que com certeza pode fazer parte da prova. Lembre-se, lei 13.819 de 2019. Cria a política nacional de prevenção à automutilação ou cutting e ao suicídio. Tema forte, mas um problema de saúde pública que merece investigação, conhecimento e tratamento. Precisamos investigar para conhecer e para definir a melhor prevenção. Então a gente vai isolar aqui esses temas como se eles fossem problemas de saúde pública. E o que de fato são. Bom, eu quero trabalhar com vocês o que eu chamo de repertório atualizado, bebê. O nome do projeto é repertório atualizado com o professor Guilherme Lemos. Então a gente vai trabalhar com essa lei. Quer que eu saia para você fazer aquele print só filé? Tá aí. Faz aquele print caridoso para dar uma olhadinha, tá bom? Com essa letra caligrafada aí, inconfundível. Fez o print? Massa. Galera, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil se enquadra na primeira, quinta e oitava colocação em três problemas de saúde pública muito graves da atualidade. Primeira coisa, eu costumo, isso é uma consideração que eu estou fazendo, afirmar que o Brasil é um país adoecido. O que é que significa isso, turma? O Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, olha a nossa fonte, o Brasil é primeiro lugar em transtorno de ansiedade. Um transtorno mental simples, mas que já acomete 18,5 milhões de pessoas no Brasil. Tá bom? Primeiro lugar em transtorno de ansiedade. O Brasil é quinto lugar em casos de transtorno depressivo. Em primeiro lugar está a Ucrânia. O Brasil é quinto com 11,5 milhões de pessoas com depressão. Lembrando, não confunda episódios depressivos com transtorno depressivo maior. Tá bom? Eu sou um professor de atualidades com formação em geografia, mas pra te garantir a melhor preparação, a gente vai buscar a informação de que você necessita. Episódios depressivos são comuns. Durante toda a sua vida você vai ter momentos de tristeza. Entretanto, não se confunda com o diagnóstico de depressão, que inclusive deve ser realizado pelo médico psiquiatra, e geralmente um dos pilares desse diagnóstico é a visualização de duas semanas ininterruptas de anedonia. Ou seja, mesmo quando você realiza aquelas ações, aquelas atividades que te dão prazer, aquelas atividades prazerosas, você não sente vontade de realizá-las. Então, o Brasil, quinto lugar em depressão, 11,5 milhões de brasileiros acometidos por esse transtorno mental. E óbvio que isso vai reverberar no aumento de casos de suicídio consumado. Infelizmente, o Brasil é oitavo no ranking com 12 mil casos anual. Eu tô dando uma arredondadazinha, tá bom? 11 mil oitocentos e poucos casos, eu tô dando uma arredondada aí, pra 12 mil casos anuais. Infelizmente, nós temos 32 casos por dia, um caso a cada 46 minutos. Muito grave, ok? Sem dúvida alguma, um tema delicado, mas que você com uma postura extremamente adequada vai conseguir dissertar sobre o tema. Bom, pessoal, eu queria dar uma exploradinha maior na questão do fenômeno do suicídio. Observem, suicídio é a morte em decorrência de ações danosas, autodirigidas intencionalmente. Então, você pode caracterizar o suicídio através de uma prática de um ato consciente. E o que me chamou a atenção é que no Brasil o suicídio infantil e o suicídio juvenil aumentaram. O suicídio infantil, turma, é aquele realizado na faixa etária dos 10 aos 14 anos. Então, há uma necessidade muito grande que durante esse percurso ocorram estudos que se baseiam na chamada neuroquímica. Lembre-se, isso aqui é um problema de saúde pública. Um dos maiores problemas da sociedade, um dos maiores desafios, é fazer com que a sociedade como um todo considere as doenças mentais como doenças físicas, o que de fato são. Existem pessoas que utilizam da expressão Ah, é falta de fé, não tem Deus no coração, antes de mais nada, são doenças físicas. Então, cabe um diagnóstico preciso através de um bom estudo de neuroquímica. Tá bom? Então, galera, o suicídio infantil, aquele praticado dos 10 aos 14 anos, aumentou 40% no Brasil. O suicídio juvenil, aquele na faixa etária entre 15 e 19 anos, aumentou 33%. Mas nada se compara aos dois grupos sociais que, infelizmente, mais consumam o ato. Mais realizam suicídios consumados. Eu tenho os idosos com mais de 70 anos, isso é um reflexo do abandono familiar, das doenças semidas, do próprio preconceito social, colocando-o como uma espécie de peso morto, como um indivíduo improdutivo, o que não são, em hipótese alguma, tá bom? Além disso, indígenas, indígenas chama a atenção, turma, que a média é três vezes, é um triplo da média nacional. Aqui, eu tenho imposições do Estado, a ausência de demarcação de terras, a crise de identidade cultural, ok? Tudo isso aqui reflete em casos de suicídio consumado, ok? Como repertório socioprodutivo, eu trouxe pra ti uma empresa chinesa. Tu tens iPhone, iPhone é um dos produtos, é uma das mercadorias produzidas através de uma empresa chinesa chamada Foxconn. O CEO da Apple, o Steve Jobs, enquanto ainda era vivo, antes de 2011, ele visitou a empresa, porque já haviam denúncias de trabalho análogo à escravidão. Além disso, o atual CEO, Tim Cook, também visitou a empresa. Sabe por quê? Essa é uma empresa líder em casos de suicídio consumado, envolvendo trabalhadores de uma determinada fábrica, de uma determinada indústria. Observe que essa empresa faz uma pesquisa rápida em qualquer site de busca. É uma empresa que coloca seus operários pra produzir cerca de 600 aparelhos dia. Você ouviu bem. 600 aparelhos dia. Além disso, os operários são colocados em kitnets, onde em cada kitnet eu tenho sete operários. Pois, nessa fábrica eu tenho, inclusive, a realização de suicídios aí em massa. Ok? Principalmente do tipo anômico. Estabelecendo aqui uma relação com a filosofia de Emily Durkheim, com a sociologia, ou seja, o estudo do suicídio, como aquele oriundo da quebra da regulação social. Ok? Bom, o que é que eu gostaria que você fizesse na sua produção textual? Desestimule o efeito Wetter e incentive o efeito Papageno. Você recorda que no século XVIII, o alemão Von Goethe vai lançar uma obra chamada Os Sofrimentos do Jovem Werther. Essa obra foi lançada no século XVIII e houve um aumento na Europa dos casos de suicídio juvenil. Principalmente porque o Jovem Werther passa por uma desilusão amorosa e pratica o ato extremo. Então, hoje, psiquiatras chamam isso de efeito Wetter. O que seria o efeito Wetter? Refere-se a um pico de emulações de suicídio, quando um fato anterior é amplamente divulgado pela mídia. É tanto que, a partir do ano 2000, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, pede que o assunto seja tratado, mas que não se detalhe, por exemplo, o método empregado e a história de vida daquele que o realizou, porque isso poderia promover o quê, meu querido? Um efeito Wetter. Tudo aquilo que nós não queremos nessa aula. O que a gente quer apresentar para vocês? A vida enquanto dádiva que não merece ser desperdiçada. Então, lembre-se, incentiva o efeito Papageno. Papageno é uma outra obra literária que se refere à história de um músico flautista de mesmo nome, onde, ajudado por três colegas, ele consegue superar a crise, dar a volta por cima e se tornar um dos grandes músicos do planeta. Bom, de acordo com a psiquiatria, eu posso chamar isso de efeito Papageno. O que significa isso, Guilherme? Refere-se a uma tentativa de expor modelos de pessoas que estavam em momento de crise, conseguiram superá-la, dar a volta por cima, e isso causa um efeito preventivo em relação ao fato, em relação à ideação, ok? Um efeito preventivo em relação ao suicídio. Tudo bem, efeito Véter, efeito Papageno. Pois bem, onde é que eu quero chegar? O governo aprovou a Lei 13.819 de 2019, que cria, estou abreviando, a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. A automutilação é definida por um psiquiatra chamado Tiago Macedo como os reflexos da não-linguagem. Ou seja, são indivíduos que sentem uma angústia, experimentam uma angústia pela dificuldade de se expor verbalmente para liberar a tensão, devolvem a lei, praticam contra si mesmo a auto-lesão. Num primeiro momento, sentem uma sensação de prazer pela liberação da tensão, mas seguida de uma tristeza e vergonha profundas. Tá bom? Pois bem, o governo reconhece através dessa política a chamada violência auto-provocada. O que seria a violência auto-provocada? Suicídio consumado, tentativa de suicídio e automutilação, cutting ou auto-lesão, ok? Vamos ver quais são os tópicos mais relevantes que você, estudante secundarista, tem que dominar, beleza? Primeiro, turma, você sabe da dificuldade que é obrigar os planos de saúde a reconhecer e a oferecer determinadas coberturas. Confere. Eu me lembro quando eu passei um concurso, graças a Deus, agradeço demais a Deus ter passado nesse concurso em 2009, salvou minha vida, literalmente, eu sou professor do Estado, com 200 horas, eu recordo, eu recordo, quando, por exemplo, você tinha que entregar documentos, entre eles exames médicos, de que você estava apto fisicamente a realizar atividade laboral, você tinha que entregar exames médicos e você ligava para o seu plano de saúde. E a moça que lhe atendia tinha a coragem de dizer que o meu plano de saúde não cobria exames para cargos eletivos. Então, você observa que existem planos de saúde que querem botar o pé no bucho mesmo. Então, lembre-se, agora, planos de saúde são obrigados a oferecerem atendimento psicológico. Então, olha o topo 1. Assistência psicológica para vítimas e familiares. Então, os planos de saúde são obrigados a oferecerem atendimento, ok? Inclusive para casos de violência autoprovocada. Além disso, a gente vai ter informações mais consolidadas, meu caro, minha cara. Sabe por quê? Porque agora a notificação é compulsória. Casos de automutilação e tentativa de suicídio devem ser notificados pelas escolas e hospitais. Notificação compulsória por escolas e hospitais. Lembre-se que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 1990, casos envolvendo crianças e adolescentes devem ser reportados aos conselhos tutelares. Lembre-se que o governo fez outra mudança importante. Agora, conselheiros tutelares têm a previsão de reeleição ilimitada, ok? Lembre-se, casos envolvendo crianças e adolescentes praticando violência autoprovocada devem ser reportados aos conselhos tutelares. Ok, pessoal? Lhe agradeço. Uma dica rápida, mas eu espero que você tenha gostado dessa mini apresentação. Lembre-se, ninguém derrota aquele que Deus escolheu para vencer. Eu espero que Deus honre suas horas de estudo. Estamos aqui para contribuir com a tua aprendizagem e principalmente para a sua aprovação, que está logo ali te aguardando, tá bom? Cheiro grande. Abraço do seu professor Guilherme Lemos. Cheiro grande. Cheiro grande. Cheiro grande. Cheiro grande. Cheiro grande.